Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com o céu tudo fica tão leve que até te leva Na garupa da ave secreta O preto e branco tem cor, a vida tem mais amor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou com o que você chegou Pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Porque eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te leva Na garupa da ave secreta O preto e branco tem cor, a vida tem mais amor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci O que é isso? O Minha desceu Para lá, o que? Agora o carrega está lá em cima O carrega está lá? Posso ir lá? Não, não é o carrega? Gabriel não? O problema vai demorar. Tente relaxar. Tá legal. Gabriel vai vir não? Não. Bora ir do outro lado. Viu aonde ela? Vai chegar agora. É o certo aqui, você quer?